É um momento delicado para todos os municípios e o Balneário Arroio do Silva também tem enfrentado os inúmeros desafios em decorrência da pandemia. Agora vem conosco o repórter Júlio César, que conversou com o prefeito Evandro Scaini. Vamos ver. Município de Balneário Arroio do Silva e nós vamos conversar com o prefeito que já está aqui ao nosso lado. Prefeito Evandro Scaini, como é que está a situação no município nesse ano, o enfrentamento à pandemia, pensando também, claro, no turismo, não dá para esquecer os projetos, o trabalho, o dia a dia, como é que está acontecendo, prefeito? Nós assumimos dia 1º de janeiro um momento muito complicado, né? Reconhecendo a administração pública, analisando todo o papel da administração, é um ano muito difícil. É o meu terceiro mandato da Constituição do Prefeito, mas é o meu mandato com o maior número de desafios até agora. É um momento totalmente atípico, a pandemia veio de uma maneira também muito grave, né? Nós já perdemos mais de 33 pessoas no nosso município durante esse período, e onde os investimentos nesse ano são únicos e exclusivos do município. Nós não recebemos recurso nem estadual nem federal para manter esse atendimento, manter essa qualidade na saúde, e isso se reflete na educação do mesmo jeito, né? A gente está reformando as unidades escolares, reestruturando, e reestruturando o município, buscando inovar e atender a expectativa que o povo criou, que é novas obras, infraestrutura turística. Então, é um ano muito desafiador, até porque a gente tem que buscar recursos de fora para trazer para cá. Mas o governo estadual ainda não liberou os recursos de emendas e subvenções. O governo federal nem votou o orçamento. Então, a gente está no aguardo. Então, é um momento de muita expectativa e um momento de muitos desafios. Qual é o principal desafio esse ano? Realmente essa questão de vacinar a população para seguir em frente, seguir a vida? Eu acho que o principal desafio é imunizar a população para que a gente possa ter uma vida normal, ou quase normal, né? Para que a gente possa voltar a abraçar as pessoas, possa abraçar a família, viver coletivamente. É um momento muito delicado. E eu acho que o maior desafio de todos os gestores é procurar atender essa expectativa da população, que é receber a vacina. Ok. Conversamos com o prefeito do Balneário Arroio do Silva. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Júlio.